E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e hoje manos, é dia de fazer mais uma batalha de titãs galera, olha só, de um lado a gente vai ter hoje ó, as bicicletas e do outro lado a gente vai ter, sabe o que é rapaziada? Entity, manos! E não tem sinalizador? Ah, tem sinalizador aqui embaixo ó, eu estava enganado, oba! Gente, hoje é sexta-feira e toda sexta-feira pode colar aqui no canal que tem batalha no... Eu pensava que a galera ia conseguir invadir nossa base, segura filhão! Gente, toda sexta tem batalha de BMX... Ô meu parceiro, deixa eu passar, deixa eu passar meu parceiro, deixa eu passar meu parceiro, só chama galera, só chama porque se não for pra mim tá assim ó, a gente nem joga assim ó, assim ó, ao vivaço assim ó, ao vivaço assim ó, tipo nessa sexta... Ah, shit! Não, não buga, não buga, por favor! Meu Deus do céu galera! Meu, aqui a gente vai a pé mesmo fio, não tem caô não! Aqui rapaziada! Aqui a gente imita! Yes! Mano, já comecei a batalha como? Ou não, porque se não for pra onar, o mano ali pão ó, nem joga! Só vamos rapaze! Gente, quantos kills que eu vou conseguir! Agora eu tô na... Nu! É muito alta essa batalha gente! Chama fio! E já cheguei como? Já cheguei rapaziada, assim ó... Opa! Opa! Ô mané! Eu acho que ele acabou se jogando sozinho, vocês acreditam meu? Galera, que sufoco! Confesso pra vocês que eu fiquei até um pouco nervoso, um pouco tenso Porque eu pensei que eu não ia conseguir passar não, mas aqui... Ah, aqui tem coragem rapaziada! Galera, vamos explodir aqui embaixo o laicão! Hoje foi mais uma batalha 100% épica! Eu vou fazer o seguinte galera... Nem que eu faça o kamikaze, tá ligado? Mas eu vou tentar onar galera, ó, todo mundo tá escondido aqui ó... Tipo, geral tá escondido aqui ó... Ó, geral tá escondido aqui... Ah, olha só o que a galera fez ó... Precisa fazer o seguinte... Aqui ó... Aqui ó... Nossa! Boa! Triple kill! Meu Deus galera, eu consegui! Olha só, triple kill na batalha de hoje! Na boa pessoal, hoje eu já comecei bem... Hoje eu já comecei ó... Good! Yes! Triple kill galera, com apenas um tiro de bazuca! Isso daqui gente, eu acho que vai demorar um pouco pra acontecer de novo! Yes! Então pessoal, bem vindos a mais uma batalha de BMX vs Super! Aqui no canal eu quero ver todo mundo explodindo o laicão! Quem gosta de batalhas de BMX, explode o like! Será que hoje a gente consegue chegar nos 15 mil likes? Eu acho que a gente consegue hein? Então gang, vamos representar aqui com muitos joinhas! Conto com vocês e... Só vai! Yes! Estou de volta galera! Que jogo meus amigos! Confesso pra vocês que eu fiquei... Até um pouquinho sem ar gente! Porque eu tava tão focado, tão ligado no jogo... Que eu já fiquei como galera? Nervoso, nervoso, nervoso! Só vem mané, só vem! Gente, faz tempo que eu não consigo... É... Já chegar na base, tipo, rapidamente! E eu não sei se... O lado das bicicletas tem mais vantagem mesmo! Talvez o lado das bicicletas tem bastante vantagem hoje! Vamos ver se... Se isso é verdade! Nu! Passou por um ful de cabelo! É que galera, olha só o tamanho dessa plataforma! Já teve uma pessoa da minha equipe que conseguiu eliminar... Boa! Três pessoas da minha equipe já conseguiram pegar kill! Eu tô falando galera, eu caí em uma equipe muito top! Chama Alex! Nossa galera, olha só! Olha, ele tá se escondendo esse safado! Boa galera! Aquele killzinho assim, ó! Assim, ó! Só de quebra! Yes! Mais um kill galera! Consegui amassar mais uma pessoa! Vamos subir! Como eu falei pra vocês, a base tá muito alta! Então, a gente que tá de super acaba levando muito tempo pra subir novamente aqui na base! A gente sobe rapaz! Pô, eu nunca fiz BMX versus Entity! O Entity é um carro muito antigão! Nossa! Mentira, gente! Mentira que eu não consegui acertar nele! Eu tenho que correr muito rápido! Porque senão ele vai conseguir chegar na base dos... Dos tanques! Vocês acreditam? Vamos tentar eliminar esse maluco! Ih, eu acho que ele conseguiu chegar, gente! É que pra gente voltar pra base, a gente leva muito tempo! Eu perco muito tempo e ele conseguiu chegar, gente! Safado, gente! Ele conseguiu chegar na base! Como foi assim? Eu pensei que tinha alguém roubando aqui, mané! Vocês tão doidos, galera? Eu acho que a galera só tá doida! Pessoal, eu vou fazer o seguinte! Eu vou tentar me esconder... Na verdade, não é se esconder! Todo mundo fica dentro daquela salinha... Quando... Quando tá de super, né? Não? Então, é isso que eu vou tentar fazer hoje, galera! Ficar nessa salinha aqui, ó! Só de boa! Esperando o inimigo chegar perto de mim! Hoje, é o inimigo que vai precisar chegar perto de mim, gente! Que vai precisar ir à minha caça mesmo! Só vamos, rapaziada! Eu vou fazer o seguinte, ó! Vamos deixar o carro aqui, ó! De buenas! Igual a galera fez antes! Muita gente tava comentando nos episódios de BMX... Que era pra eu fazer isso! Então, só vai... Olha só! Ninguém consegue chegar nessa porta... É... Aqui dos fundos! Então, eu vou ficar aqui, galera, ó! Bem de boa! Bem tranquilão! E, pessoal! Atenção! Quem não faz parte da minha gangue ainda... Desça esse vídeo e já clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo! Se inscreva no canal, vai levar a gangue, ó! Dois segundos! E aí, sim, você já vai tá fazendo parte aqui do canal! Parte da minha gangue! E também, ó! A gente vai chegar logo, logo nos 4 milhões! Então, quero ver todo mundo já se inscrevendo aqui embaixo no canal! Beleza? Se inscrevam aqui! Que é nozes! Ih, gente! Tem... Onde que tá esse maluco? Ih! Rapaziada, rapaziada! Ele tá vindo pra cá! Eu preciso me esconder! Eu preciso me esconder, rapaziada! Vocês acreditam? Galera, ele deve tá com bazuca! E eu a única coisa que tenho é um cacetete! Então, não vai dar muito certo não, rapaziada! Ó, explodiu! Agora ele vai conseguir entrar, gente! Meu Deus! Pause o vídeo! Vocês acham que eu vou conseguir um kill ou não? Comenta aqui embaixo! Chama, fio! Eu acho que ele vai lançar a bazuca, gente! Ah, ele não é tão esperto assim não, rapaziada! Eu vou tentar me vingar dele! Se não for pra onar, galera! Eu nem jogo! Yes! Que batalha que é essa, meus amigos! Hoje é sexta e pra fechar a semana com chave de ouro eu tô onando! Eu já consegui cinco kills ao total e sendo que eu joguei apenas dois rounds, né? Duas rodadas! Gente, vamos nessa! O que será que vai acontecer nesse jogo? Eu só sei, galera, que eu estou onando! Então, vem comigo, vem comigo! Vamos nessa, gang! Ae, rapaze! Tô de volta! E é bom a galera ficar ligada aqui, ó! Mexeu comigo! Levou! Cacetada, filhão! Cacetado, né? Eu não sei se existe essa palavra, né, gente? É que eu tô com o cacetete! Aí, pô, é... Levar uma... Uma cacetada, né, filhão? Exatamente! Eu pego o cacetete, galera! E é... Play! Bom, gente! É... Eu notei que... Depois que a galera desce... Eles levam um tempão pra eu conseguir voltar pra base! Então, vamos esperar o pessoal... Cair um pouco! Nossa, meu! Nossa Senhora, Berg! Olha o... Olha o brother aqui, ó! Olha esse brother rude! Ah, aqui a gente... Pra que a gente passe em cima mesmo, filhão! Não! Não me atrapalha não, filhão! Não me atrapalha não, filhão! Ah, shit! Nu! Vou cair de cabeça, galera! É, também ganhar todas, gente, é... Não dá, né, galera? A gente tenta vencer todas, mas... É complicado! Às vezes eu não consigo ser nicho o suficiente... Pra conseguir, ó... Esquivar de todo mundo! Eu sempre falo que as batalhas... Nossa, yes! O Pedro Duque conseguiu passar! E provavelmente a minha equipe vai conseguir levar o troféu... Porque a gente venceu as três rodadas seguidas... Seguidas! Oba! Pedro Duque! Se eu fosse você... Pegava o tanque, hein? Se eu fosse ele... Ah, que ele tem três minutos só! É... O Pedro Duque tem pouco tempo... Então, às vezes, é mais vantagem de pegar o helicóptero mesmo... Nossa, velho! Já pensou pegar um kill aéreo, velho? Aí ia ser bonito, hein? Aí ia ser beautiful! Gente... A batalha hoje mais rápida de todas... Consegui vencer, ó... Os três rounds consecutivos... Na boa! Vamos ver se a gente vai conseguir vencer... As três rodadas consecutivas... Porque... A gente tá perdendo ainda essa rodada... Ó... Se eu fosse ele ia pegar o tanque, mano... Ih, mané... Qual foi, leque? Qual foi? A galera fica se escondendo... E aí... Complica, hein? Eu acho que o pessoal subiu... Nesse prédio... Ou a galera foi pra cidade... Ah, eles estão no estacionamento... Nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso, galera... O pessoal se escondendo no estacionamento... Vocês acreditam? Tem gente na rua ali, ó... Tem gente na rua... Mas eu acho que o Pedro Duque não viu... Enfim... Eu acho que ele vai voltar lá e pegar o tanque... No mínimo... No mínimo... Então, gente... Eu volto com vocês... Aí na próxima rodada... Vamos ver o que vai acontecer... Se a minha equipe vencer... Eu já vou emendar aqui um repeteco... Porque hoje o jogo foi... Muito fish... Né? Igual falar a galera de Portugal... Hoje o jogo foi, ó... Muito fish... Então, rapaz... Espero que vocês tenham gostado... Ó... Vamos explodir aqui embaixo o laicão... E... Assim que tiver... Um resultado final aí... Eu já mostro... Já volto com vocês... E mostro pra ver o que aconteceu... Então, pessoal... Let's... Do this! É isso, gangue... Se ele tivesse pegado mais um kill... A minha equipe ia vencer... O jogo... Olha... Ih, rapaziada... Agora empatou... Agora, se eu não me engano... Tá 2x2... Então... A próxima equipe que vencer... Deixa eu ver... Não, na verdade... É... Esse aqui foi o primeiro ponto da equipe inimiga... Então, se a equipe inimiga vencer a próxima rodada... Aí acaba empatando tudo... Aí a gente vai pro desempate... Ele devia ter pegado o tanque... Eu acho que... Quando é a última equipe aqui no aeroporto... Né? Nessa região... É... Sempre mais vantagem de pegar o tanque... Mesmo a galera se escondendo naquela casa... É muito mais vantagem de pegar o tanque... Porque aí a gente consegue... É... Chegar em alguns lugares que o jato não... Que o helicóptero não chega... Como naquela casa... Né? Escondida e tudo mais... Mas, rapaziada... Chama, fio... Que o nosso... L-bigodinho aqui, ó... Ele é profissa, galera... Ele é profissa... Milico... Show! Na próxima atualização que tem aqui no GTA... Eu acho que vai ser a de... De Halloween... E aí eu vou mudar, gente... Eu... Nossa, não me atropela não, meu parceiro... Pegou a laranjinha... Nice! É... A próxima atualização que for ter aqui... Que eu acho que é de Halloween... Nossa, caiu sozinho... Que mula! Eu acho que eu vou mudar o look do meu personagem, gente... Nossa, meu parceiro... Será que eu tento eliminar esse brother aqui? Ah, já o Tetel... O Tetel já amassou! Boa! Nice! Nossa, gente... Provavelmente a equipe inimiga vai conseguir... Levar aí o troféu... Nessa rodada... Porque... É complicado, gente... Eliminar quem tá de BMX... É muito... Muito difícil, meu... Mas a não ser que a gente... É assim, ó... Habilidoso, papai! Chama! Eu acho que eu acertei... Eu acertei nele, véi! Isso é louco... Só que não valeu, gente... No! Só vamos, só vamos... Olha o Gustavinho Mods ali, ó... Olha o Gustavinho Mods ali, ó... Ele acabou pulando que ele ficou com medo... Nossa, gente... Nossa, salvei o... Meu Deus, ele se teletransportou! Eu jurava que eu consegui salvar o time... Só que, infelizmente, eu... Eu não consigo, né, Mods? Não consegue... Que batalha, amigos! Que jogo mais... Frenético... Esse de hoje, hein? Deixa eu ver os meus amigos... Ô, 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 meu parceiro! Ô, meu parceirão! Deixa eu tentar pegar o killzão... Aqui, ó... Ah, pelo menos um kill pego, né, gente? Pra marcar aqui, ó... Boa! Aquele killzinho assim, ó... Só de quebra! Vamos fazer o seguinte... Usar aquela mesma estrategia de antes, gente... Nossa, bateu... Agora sujou, galera... Sujou, sujou, sujou os homens... Ó, os homens chegando! Os homens de helicóptero... Vamos dar o pé, rapaz... Nossa senhora! Olha o homens chegando! Nossa! Eu vi assim, ó... A bomba chegando, gente! Eu vi a bomba chegando! O míssil! A bomba não! O míssil! E ele acabou me destruindo! Então, gente... Empatamos o jogo! Tá 2x2! A próxima equipe que vencer... A rodada leva o troféu de campeão! Então, a gente precisa chegar no final... E pegar aquele tancão, ó... Pesadão, galera! Então, vamos nessa! E... Cruzinho os dedos! Eu quero ver todo mundo aí torcendo por mim! E... Eu pensava que o jogo já tava ganho! Que a gente ia vencer aí as rodadas... É... Consecutivas! Só que, infelizmente, aconteceu... Uma cilada, gente! Ih, já vai começar! Eu nem precisei cortar o vídeo! Só chama ele, bigodão! BMX vs Entity! Geralmente, eu faço BMX vs Entorno... Ou T20! Hoje foi de Entity! Eu pensava que... Não ia ser uma... Uma batalha... É... Acrobática, nova... Mas não é que é, gente! Só vai, fio! Tem itens antigos e também tem os itens novos! Hum, nice! E, pelo visto, não dá pra... Não dá pra invadir a base... Na nossa base aqui de BMX! Isso é muito nice! Ou dá? Dá sim, rapaziada! Não... Não, meu parceirão! Nossa, o jogo! Nossa! Shit! Meu Deus do céu, galera! A gente vai perder o jogo! Eu não estou acreditando nisso! Depois de uma... Mitada, galera! Que eu... Eu fiquei até sem ar, mano! Quando eu mitei! A gente vai... O TTL caiu! Eu não tô acreditando, gente! Porque a galera invadiu a base inimiga! Vocês acreditam nisso? A galera invadiu a base inimiga! Eu não tô acreditando, gente! Eu não estou acreditando! Gente, comenta aqui embaixo! Você acha aí que a gente perdeu? Por qual motivo? Olha isso! Ainda subi de nível! Pelo menos isso! Pelo menos subi de nível! Nessa batalha! Gente! Eu tava com dois pontos de vantagem! Só que aquela história, né? Aquela boa e velha história! Não é só uma pessoa que faz um time, né? Tá batendo no meu microfone! Todo meu time precisa... É... Ser entrosado! A gente precisa jogar junto! Então, às vezes, eu posso tentar, mas a equipe não ajudar complica! E olha isso, gente! O primeiro colocado da equipe inimiga conseguiu seis kills! E eu também consegui, ó! Seis kills! Então, tinha tudo pra ficar em first! E quem sabe mandar dez kills hoje! Mas foi top, galera! Foi uma batalha, ó! Pica, neguinho! Então, rapaziada, não se esqueçam de explodir aqui embaixo o likeão! Vamos hoje tentar chegar nos 15 mil likes! Porque hoje só rolou mitada, ó! Violenta, gente! E atenção! Quem não faz parte da minha gangue, já clica no botãozinho vermelho! Se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo! Certo? Um abração aqui do mano... Lipão! Até a próxima e... Fui! E aí Obrigado.